O que é que eu insisto, né, mano? Eu tenho que contar um negócio pra ti, caralho, tem ex, tem um negócio pra te contar aí que você não tá nem sabendo aí, tá, tá fitando, cabelinho branco do caralho, velho. Colégio, você vai casar, irmão? Deus abençoe aí, truta. Você vai casar, irmão? Caralho, consagrado, você vai casar, irmão? Você vai casar, caralho? Chega perto dele ali, pô. Pô, irmão, conta aí, Zé, conta pra nós a experiência aí, irmão. Pô, não, pessoal. Você vai casar com o sagrado? Casar um especial aí, né? Ahn? Demorou então, irmão. Nossa, não, irmão. Pô, mas você errou só uma vez, não, irmão. Você errou um monte, Zé. Você também é uma mula, caralho. Fala, consagra. Hum, dá um papo. Sai de perto, sai de perto arrombado. Sai de perto arrombado. Sai de perto arrombado. Essa moto aqui é de fuga. Como é que você vai dar fuga, caralho? Eu não perco uma, consagrado. Eu não perco uma, consagrado. Eu nem vi, nem vi. Já era, já era, já era. Começando mais o vídeo, já deixa o like, se inscreva no canal e no sininho. Você vai falar que nós já não estávamos lá no Paraguai uma hora dez, irmão. Olha isso aqui, consagrado. Então, irmão, será que se eu der uma mexida nela lá, será que você jogou um motor de BMW? E outra, e você vai muito pro Paraguai a partir de hoje. Ele nem contém pra ele ainda. Meu Deus do céu, aí você queria dar fuga, caralho. Mas por que, irmão, por quê? Então, para aí em algum lugar aí, vai falar um negócio de tipo. Tem um cara ali atrás, volta, 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 volta. Volta, volta, volta. Eu vi um cara ali, eu vi um cara ali. Eu também vi ele. É, então, calma aí, chega ali. Olha aí, então, espera aí. Pô, mas você vai precisar de ir devagar? Esse troço já é devagar, caralho. Olha, vamos aí. Olha, mas é isso aí. Olha, 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 olha. Carro de palhaço. Essa carlinha aqui é boa, hein, mano. Um dia, hein, quem sabe. Então, viu? A parada é o seguinte. Mano a visão, Zé. Nesse meio tempinho aí, tá ligado? Pode crer. Nesse meio tempinho, pá, saí com a mina lá, tá ligado? Com a clara. Suave, mano. A gente foi pra algum lugar, foi pro lado do outro, e aí eu não foquei. Ô, mano, para aí, Zé. Esse filho deu a vizidade, vó. Perdeu, vó. Não, 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 ainda não. Ah, drogue, vó. Ela tá foda, mas, é. Aí, vai balar pra cá, pá. Ela soltou, nossa. Gostei muito daquele lugar lá que a gente foi, que não sei o quê, pá, pá. Eu não falo desse jeito, hein, meu Deus. Não, eu não falo desse jeito, não, meu Deus. Calma, calma, calma. Tá ligado, Zé? A gente foi dormir ali embaixo, ali, na casa ali, velho. Ela botou uma roupa aqui, meu Deus do céu, velho. É mesmo? Moral, tio. É, porra. Não tinha roupa nenhuma, tá ligado? Só tava com a parte de baixo, tá ligado? É. Eita, pode crer, Zé. Pode crer, mano. Vermelho, vermelho, tá ligado? A gente começou a ficar meio dura pro seu lado, não ficou não, camarada? Pode crer, Zé. Pode crer. Começou, começou. Tive que dormir rápido, viu? Na moral, ficou até estranho isso, mas... É, não é decisão minha, não, tá ligado? Mas... Aí tá... Aí chegou no dia seguinte, mano. Quer que eu fiz? Pode crer. Fui lá pro Paraguai. Encontrei o Manojini. Perguntei se aquele lugar tava vendo, viu? Esse lugar aí, tá vendo? Olha esse lugar aí. Ah, pode crer. Diz ela que era o lugar dos sonhos dela, que não sei o quê, pá. Ai, ai. É. Fui lá. Ai, grama. Que que a gente vai criar nossos filhos? Carai. E aí ela falou mais ou menos isso. Vai, vai, vai. Meu Deus, mano. Sério? Aí... Aí... Não, mas é pra você entender agora. Mas é uma agulha. Fui no sério, mano. Eu fui lá, comecei com... Comecei com o Jimmy. Uma devisão. Eu falei, Jimmy, aquilo ali tem preço, carai. Já que ele falou... Tem, mas queria passar aquele lugar pra mim, só que eu tinha que fazer missão pra ele. Ei, qual que é a missão, mano? Cinco missão, fi. Ele me passou uma já. Carai, as fotos que se mexem, mano. Que parada é essa, véi? É, eu tô falando que sei que ela tem um... Que isso, doidão? É, ela é cavulosa, irmão. E mete só o inglês, tá vendo ali? É, ela é puta que eu devo... 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 Pior, cara. Isso aí é atrás do central. É atrás do central. Isso, isso, fruta. É atrás do central, tio. Então, ela... Ou ela mora ali, ou ela invade o Kumano. Mas não tem cara de que... Não, eu acho que mora, eu acho que mora. Eu acho que mora, irmão. Você quer tentar achar isso, não, cara? Vamos tentar achar... Olha, meu sagrado, cara. Quem é o Bob Marley aqui, do drogado aqui? Suave. Que é o Mr. Jonga, mano. O Mr. Jonga? Mr. Jonga? Mr. Jonga. Django, Django, Django. Ué, ele falou Jonga, carai. Sou Javier. Ah, meu... Eu tô acelerando o fininho, véi. Tô com os caras aí, é freio de camburão, hein, velho. Tem freio de camburão na hora, velho. Ah, carai, doidão. Cara, do filho da Blazer. Que que é isso, carai? Tá com a língua presa, carai? Mas não, tá suave, velho. Pera aí, deixa eu só complementar a mina ali, tá ligado? Qual é, mina? Você tá suave? O cara é muito gato, velho. Carai, velho. Ele tá se escondendo, arrombado. Ele tá se escondendo. Ele tá se escondendo. Boa, boa, meu. É isso. Já tem um salvo aqui, porque se fizer merda, né? Se fizer merda, nós já tem aqui um troco, tá ligado? Ele dói, ó. Dá um papo só arrombado. Esse negócio de botar no nariz não dói, não? Eu não. Eu tomei uma, sabe? Ah, tem que tomar umas, né? Porque senão... É mesmo, mó picheizão da hora aí, mano. Olha a orelha também cheia, velho. Carai, velho. Olha aí. Olha aí. É só tomar as brejas e já era? Consegue fazer de boa? Já era, já era. Tive uma palavra essencial. Você já sabe. O que você vai fazer quando você pôr o piche no mamilo, Zé? Tá ligado? Não, não, não. Piche no mamilo aí, Zé. Fá de crer, Zé. Ô, garoto. Eu te mato, Zé. Tentei esconder, mas você deu uma volta. Isso é um lixo. Isso é um lixo, velho. Aí os consagrados aí, mano. Consagrado, qualquer tipo de trampo aí, tá ligado? Os caixa baixa tá na pista aí. Exatamente. Só chamar, mano. Só ligar a nós aí. Se você tiver com problema, qualquer probleminha, irmão. Procura a polícia que eu sou palhaço, porra. Vambora, Pio. Vai. Vai, cara. Mano, mano, o meu aqui, Zé. Até a operação de fiebol, mas ele tá ajudando, Zé. Ah, tô com certeza, tô com certeza. Mas tem criança também junto, mano. Falou, falou. Calma, 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 calma. Trouxe tá me ligando aqui. Oi, meu amor. Oi. Vida. Hã? É como ligar, é coisa de velho. Eu já sou velho, eu liguei. Ah, tá. Tá bem? Tô bem, tô bem. Como é que você tá? Tô bem, acordei agora. Acordou agora? Vai acordar mais lá na casa? Acordei. Não. Acordei aqui na praça. Tava no meio da rua porque onde o cachorro me pegou. O que é o novo idiota que tá falando aqui? Olha só. Olha aqui. Tá acordado mais um tempo, né? Vou, vou, vou. Cemiteiro, será? Cemiteiro, será? Depois eu quero trocar uma ideia contigo. Demorou, demorou. É! Olha aí, truta. Será que aqui pega o bumbum? Ah lá, o pinha lá, ó. Então ela tá mais... Irmão, ela tá mais pra lá, irmão. Ela tá pra lá, pra outro lado, ô. Puta que pariu, velho. Tá difícil de achar. Onde que essa menina tirou a foto, hein, caralho? Tá, tá. Ela tá com trabalho, irmão. Ela tá tendo trabalho, irmão. Pra caralho, velho. Ela tá tendo trampo. Isso aí vai ficar só nesse, irmão. Deixa eu afastar aí. Aí, bicho, tá estranho aqui no chão. Será que ele tá caído mesmo? Levanta, arrombado. Levanta. Olha aqui. Você viu uma bicuda? Vou gravar esse lugar aí. Parar esse lugar, gente. Olha aí. Ah, fica no chão então, seu arrombado. A gente tá tentando achar o local que a menina tirou a foto, mano. Pra saber se é a casa deles, tá ligado? E a pessoa já tá chegando aí pra te ajudar, tá ligado? Só um segundo dia aí, irmão. Tô tentando te ajudar, calma. Respira! Respira! Por que a gente fez isso com o cara, velho? Por que a gente fez isso com o cara, velho? Eles vão saber mesmo? Não, olha lá, olha lá. Quem tá lá, quem tá lá, quem tá lá, quem tá lá com ele? Pode criar lá, senhora e senhora que é. Chegou o filme, tá ligado? Seu lance de cor, o seu jeito está aqui. Não posso ficar sem a negra do filme. Quero te amar, maluco por ti. Delirio de amor, você provocou em mim. Ai! Vou lá, Zé, vou lá, Zé. Senhor e senhora que é, Zé. Pode crer, pode crer. Como é que você tá? Suavidade? E aí? Suavidade, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Tranquilo? Também. Tranquilo. Pode crer. Pode crer. É isso, mano. É isso, mano. É doido. Nós é sócios, tá ligado? Exatamente. Falar nisso, mas tá cheio de peça. Como é que a gente vai fazer isso aí? Então, mano. Tem que trazer essas peças aí, porra. Só trazer aqui e a gente já liquida. Preciso de uma van. Preciso de uma van. Preciso de uma van. Uma van, mano. É, porque é muita peça, caralho. Caralho, meu irmão. Caralho. Tá, calma aí. Deixa eu ver nesse, mano. Deixa eu ver que tá faltando esse balcão aqui. Não, tá faltando. Vai trazer a turma, de verdade. Doido, não. Ele tá ficando velho, viu? Ele gasta esse dinheiro logo aí. É. Tá velho pra cara, hein? Tá muito velho. Calvície, tá pegando ali. Olha a calvície dele lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, calvície. Já tá criando um campinho em cima dele. A caminha de rato já tá ali, ó. Ô, tô ouvindo essa merda aí. Pode crer, Truta. Pode crer. Houve um cara aí, mano, que falou que você é o melhor agarrador de bola que tem. É isso. É ele, caralho. É ele. É o Bill, porra. Então, mano. É isso mesmo, né? Tá suave então. Vai, deixa eu ver. E ele diz que a sua... Não. Incrível, tá ligado? Ah, beleza. Beleza. A sua especialidade, mano, é agarrar duas bolas de uma vez, mano. Isso é tão sinistro que você pode agarrar duas vezes. É ele, caralho. É ele. Beleza, beleza, viu? Tá suave, tá suave, mano. Então, mano, eu fui goleiro, tá ligado? Goleiro, futibas, tá ligado? Isso é importante, tá ligado? Porque o treino que a gente fez, o goleiro que tá lá é horrível. Não, aquele time ali é pra perder no primeiro jogo, tá ligado? E aí embora já. Sério? O goleiro é ruim, Zé? O goleiro, o meio de campo, o zagueiro, o lateral. Parece que ele achou esse jogador tudo na feira, porra. Tá dando de doido, velho. Não sei como é que contratou aquilo. Ele gritando, você quer jogar bola. Os caras não sabiam dar um toque? Foi ruim. Foi igual contra a terça aqui. Ó, tive que jogar no ataque, jogar no meio e jogar na zaga. É, mas olha lá, quem jogou? Quem jogou pra cara naqueles jogos? Você fez alguma coisa, grama? Eu fiz o golaço e ainda botei quatro bolas na cara e os caras não fazem mais um gol. Foi verdade. Pode crer, Zé. Então, Zé, eu sou goleiro, tá ligado? Mas a especialidade, Zé, é me meter na gaveta, tá ligado? Pode crer, Zé. Pode crer, Zé. Mas é que o bagulho é o seguinte, mano. Tá focado atrás da mina aí, Zé. E aí, grama? Olha o Instagram aí. O que tem no Instagram? Parece que a mina dele tá sequestrando ele, olha aí. Parece que a mina dele tá metendo o Iron Ball neles, Zé. Cara, ela fixou, não pode crer, né? Pode crer, pode crer, é isso aí, né? Parece que ela tá sequestrando aqui, mas... Que isso, pô? Ah, eu mandei a visão, eu mandei a visão, olha lá. Ela tava com arma nas suas costas, não tá? Você conhece essa mina ali, mano? Não, não. Eu que tava armado ali naquela hora, tá ligado? Você que tá... O que que era isso? É um bolinho primavera no bolso? Olha que... O... Ana Maria, pô. Ana Maria. É isso. Esse lugar aí, ô, o arrombado. Esse lugar aí, a casa nova lá, carai. Aí, carai. Pô, o Grêmio comprou uma casa pra mim e é dele. Falei. É, carai. Falei. Pra nós, pra nós, carai. Você comprou uma casa? É, jogador caro ganha muito dinheiro, carai. É isso, mano. Carai, mano. Nem te paguei nunca, velho. É, mas você vai pagar e eu pago. Carai, mano. Ele fez dívida, tá ligado? Ele já tá contando já com o salário. Falei, mano. Esse PC pode cantar, mano. É isso. Arruma a avó pra nós aí, velho. Pra gente ter dinheiro, velho. Vai. Essa mina dele é mó firmeza, tá ligado? Ela chega de manhã assim. Ai, Grêmio. Você é tão especial pra mim. Vambora, vambora. Vambora. Ai, carai. Não fica na minha casa. Vambora. Você tem uma casa pra sua mina, irmão. É, carai. Carai, ele é muito bom, Zé. Vai que essa moto só tá horrorosa. Tem uma casa e não pagou ninguém, tá ligado? Por essa casa, Zé. É isso que é bom, Zé. E não é qualquer casa, não, hein. A resposta que eu dei pra ela lá. Olha lá. Ela falou do negócio do pode crer, né? É, pode crer, mano. Aí ela no final. Carai, Zé. Olha o mano flodando no bagulho, Zé. É, no final. Pode crer. Olha aí, Cash. Olha aí. Ele todo, todo no romancezinho. Dá uma olhada aí, Zé. É, mano. Vocês não vão saber dirigir isso aí, não, velho. Não, vou não. Não, vou não. O grama tá desenrolando até avião, Zé. Já roubei um caminhão, porra. Até avião, Zé. Já roubei um caminhão, Zé. Você lembra dessa fita aí, né, Zé? Já pegou emprestado um caminhão, né, grama? É, emprestado. É, emprestado. Dentro da van sempre tem esse BO aqui. Olha ali pra você ver o painel. Olha ali. Guião arrombado. Aí, Zé. Ai, carai, Zé. Não se segura nessa porra aí, mano. Direto, né, mano? O mano cai nessa fita, né, Zé? Será que essa van dele tá equipada? Porque ele tá equipado, Zé. É que a van dele tá equipado. Ele já tirou as peças dessa van, velho. Porra, eu vou tirar a gente, por favor, sabe? Ele vendeu o peixe, né, irmão? Tem que vender o peixe, Zé. Olha lá, encher as mochilas. Eu vou olhar mesmo. Vai que tem, vai que tem, tá ligado? Eu vou olhar. Não tem nada, né? Tá porra, velho. Carai, como que eu vou ajudar? Ajuda, ajuda, ajuda. Tem que ser de dois. Calma, calma, calma. Vai, 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 vai. Beleza, cê tá ajudando pra caralho. Vai por ali, vai por ali, vai por ali. Pega mais um. Vai por aí, aí. Pega mais um, Zé, velho. Agora vira pra esquerda. Vira pra direita, agora. Beleza, Zé. Como é que faz agora? Ai. Nossa, velho. Ai, carai, esse motor muito pesado, velho. Parece que eu virei um carro nessa porra. Cê tá ficando profissional pra caralho, bagulho. Você roubou tração do carro. Você tirou a tração do carro, sem que foi com o carro. Você tirou a tração. Tinha arrancou a tração. Não mora, arrancou tudo com o carro, tia, tia. Tem que arrancar tudo com o carro. Carai, velho, mas foi muita coisa. Quando eu vi aqui duas trações que eu falei que que é isso. Foi com o carro. Vai cá. Porra, deixa eles. Não sei como é que eles vão botar. Tem que pelar mesmo essa porra. Porra, sério, tuta. De rocha, velho. Isso aqui deve ter uns 300 mil, fi. Um mínimo, irmão. Dá doido, vei. Não pode deixar que ele vai roubar nós não, carai. Nós ganha melhor que a favela, truto. Deixa. Previsão é de chuva também, viu. Tá chuva? É, tá chuva, tá chuva aí, irmão. Puta porra. É isso. Ai, bombom. Nós nessa chuvinha aí, tá ligado? O Netflix. Ai, debaixo da cobertinha. Aquele fukifuk. Pode crer, pode crer. Sabe qual que é o meu maior medo, irmão? Hoje, é mandar uma ótima pessoa errada. Tá ligado? Eu tenho medo desgraçado de mandar uma ótima pessoa errada. Não vai acontecer. Agora você vê, você manda pro cara, tá ligado? Pro pose do rosto, tá ligado? Imagina, Zé. Eu vou querer falar alguma coisa comigo hoje, viu. E aí? E aí? É mesmo o que, Zé. Eu não sei, caralho. Você vai ficar até tarde aí hoje, vai. Aí eu falei, ué, vou. Ah, então quer falar alguma coisa com você. É hoje, é hoje. Isso vai ser muito engraçado, mano. Ô, mano. Dica sua mina tirar a roupa inteira na sua frente. E aí, mano? E aí? Você vai ficar nervoso. Pra caralho. Nunca chegamos nessa parte. Exatamente, Zé. Nunca, Zé. Eu falei pra ela, mas ela tem que ser professora, tá ligado? Ela tem que ser lá, né? Tá ligado? Ela tem que dar uma ensinada, porra. Tá ligado aí no mercado com tua camisinha, irmão. Ah, já ando com 30, já, porra. É importante, tá ligado? Pode crer, pode crer. Ai, chu! Oi! Nossa! Cara, a gente já meteu um aí fundo. Não é o gripez, Zé. Isso é a chuva. Tá, pô. Mas você nem entra na chuva, caralho. Você nem botou a cara na chuva. Pode entender. Aí! É de doido. Realmente, mano. Quer perguntar, vocês estão precisando de comida? Ih, olha o papo desse arrombado. Como eu consigo, Zé? Eu preciso, Zé. Eu preciso, Zé. Ô, pica. Ô, irmão, vai lá, visão. Cê é vendedor de rango. Eu tô aqui parado e tô com fome. Vende o rango pra mim, Zé. Vai lá. Vai. Ô, tranquilo. Cê tá precisando de um rango, mano? Ué? Ai, eu tô precisando de comida, sim. Tô precisando de comida? Quantos... Tô precisando de comida? Eu quero pastel. Quer um pastel? Quero. Show. Eu faço pra você a vista 1500. Que isso, pô? Que isso? 1500 no pastel? Deu 290. Aí, ó. Aí sim, caralho. Então, só direito. 290 reais. 290 reais. Meia a meia, truto. Meia a meia aqui, ó. 200 pra mim, 90 pra ele. É mesmo? Pode passar 145 aí pra cada 11 aí, grama. Pega a visão. Caralho, cê estudou, velho? É, irmão. É. Caralho, aí sim. Ué, truto. Sabe por que que eu tive que aprender matemática? Hã? Sabe por que, grama? Por que matemática não bate, né, truto? Hã? Antigamente eu bate o máximo. Ah, matemática eu não tô batelhoso. Qual que é a cota, hein? 2 e 3. Ó, grama. Não cheguei nem na metade, zé. Suave, mano. Eita! 1.5. É, beleza, mil grama. Não cheguei nem na metade, zé. Eu não cheguei nem na metade, zé. Eu não cheguei nem na metade, zé. Caralho, carro de velho do caralho, velho. Quem vem que tá dentro desse carro? Caralho, velho. Nem sabia que era você, velho. Ah, tá legal. Tá bom. Na moral. Aí, me dá um beijinho aqui, deixa a minha língua trabalhar, deixa... Ai, que delícia. É um bololô, é um bololô. Isso aqui é beijo francês, você não tá acostumado com isso não, grama. Pode crer, tá ligado? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Pode crer, foda, pode crer. Esse pode crer já me ferrou uma vez, cê viu ali nos comentários. Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Dá uma lida, não pode crer. Fala. Não, cê ligou de vídeo. E aí, ô, seu trouxa. Dá o papo. Como que foi lá ontem, deu tudo certo? Alguma merda ele fez. Meu, deu, deu. Só que eu tive que usar o plano B, pô. Por quê? Tem que ir correndo até o local, velho, que cê tava aí treinando aí dentro, caralho. Deu, e aí? E ela conseguiu essas suas coisas? Ué, ué, que coisas? Ué, ué, que coisas? Eu tava muito cansado, tá ligado? Não deu não, pô. Ah, não, tá bom. Ah, não, tá bom. Ah, não, tá bom. Ah, não, tá bom. Não tava vir na quebrada aí. Ah, o que que é? Ah, o que que é? Nada não, é nóis. Ah, que bicho arrombado do caralho, velho. Toma, mano. O cara tá te trollando aí, né mano? Deixa eu te passar o bagulho da hora pra cê tomar aqui. Aí ó. Toma aí, toma. Sério mesmo, zé? Toma aí, toma. Toma aí, caralho. Beleza, zé? Tá suave, zé? Ah, 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 ah. Tá tomando mamadeira. Tá suave, zé? Tá suave, mano. É nóis, zé? Tá suave, zé? É nóis, zé? É nóis, zé? Caralho, agora sim. Pega, ó. Pega, zé. Aí sim, carai É da porra, arrombado Que isso, velho Você me derrubou, arrombado Vai, 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 quero ver Vai, 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 bota a mão no chão Bota a mão no chão Vai, mão no chão Do outro lado, biurra Vai, do outro lado, mula Da esquerda, da esquerda Dede no chão, dede no chão Tá fazendo o dedo pro chão, biurra Tá fazendo o dedo pro chão, mula Carai, velho, que da hora, modinha Bom, bom, você quer pilotar, hein? A gente vai pegar um silêncio Uma certa pessoa, entendeu E vai levar essa certa pessoa Numa certa loja e vai efetuar Um assalto, entendeu Com essa certa pessoa Vai ser solicitado a fuga limpa A TPM, entendeu Ih, solicitar a fuga limpa Ih, eu vou chamar a polícia Isso sim Eu vou chamar a polícia, carai Aqueles caras falam que vai roubar a lojinha Que vai sequestrar uma pessoa Chamei a polícia, que aguentei eles Calma, vai chegar ali Ah, eu vou esperar aí tudo Calma, calma Não, é na Grove Cadê onde que tá a sua mina, ô Vamo lá então Vamo lá, sei lá, pô Que que é, que que aconteceu Não, eu preciso conversar com ela Que tá dando um Uma picuinha com outra família Aí, véi Os caras lá perto dela E eu preciso resolver isso daí Pra não dar ruim, entendeu Bora, 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 bora Pelo que eu vi, deu ruim mesmo Vamo lá, vamo lá Vamo lá, tá, tá Vai, vai Eita, pô, aí sim, carai Que que é isso, véi É isso, carai Nós é um crime E Martinha contou uma história real Que infelizmente não teve um bom final Desde a periferia até o assalto Essa história foi contada por todo o favelado Dois corações dormidos no sentimento Marinha e graminha Pô, mas essa história dá ruim, véi Pô, aí não, não, não Pera aí, é o final é triste É o final é da rua, caralho É o final é da rua, véi Aí dá ruim pra caralho Pô, até aí é foda, véi Aí você deu de dois só, rombado Depois nós conversamos de novo, véi Exatamente, carai Olha, meu amor É o exame Aí, carai Tá aí, igual um idiota, pô Já tem uma macia de E Do grau, pode crer Caralho E aí, 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 carai Pode andar aí, coçagada Tô ligado, véi Dá um papo que tá acontecendo aí, rombado E aí, aí, cê dá o papo Como é que cê tá, hein? Olha meu sangue bom Tô bem Tá bem? Tá suave, trouxe? Tô suave, tô suave Ali, ali, ali Tá bem? Tô bem, tô Melhor agora, cara Trouxa do carai, véi Não, na verdade eu vou esperar o meu irmão chegar aqui E daí, tu fica trocando uma ideia com ele, viu? Que eu vou dar uma, uma... Eu preciso só conversar um papinho sério com o menor rapidão depois Pode ir É hoje, hein, menor É hoje Ela falou que é dois minutos? Acho que não é hoje não, mô É hoje sim, pô Dois minutos é foda, pô Dois minutos? Pera, você é só de 15 segundos, sabe? Dois minutos é tempo de sobra pro meu filho da gente tá sentado Garrafa de pinga, seis vezes observando a mansão da vítima Que isso, véi? Que que é isso, né? Que isso, né? Paxão central, irmão Paxão central, você tá mandando? Caralho, caralho Caralho Cadê meu dinheiro pra fumar, pra beber? Minha mão pequena bate no vidro do carro No braço se destaca as queimaduras de cigarro Chupa forte, só pra camisa o choque Qualquer dia pneumonia me faz tossir até a morte Um mamuete, me tira do inferno Vai chegar aí caso ele não apanhar de fio de ferro Meu playground não tem balança escorregador Sua mãe vadia perguntando o quanto você ganhou Você chorou, tá ligado, véi? De onde que a gente vai? Eu quero conversar contigo Ah, pode crer Então Hum, tá porra A roupa Deve começar aonde, caralho? Tá, não tem problema Como bem Aonde que é Quero te mostrar uma coisa Aonde que é aquela Fala Aquele guindaste que a gente subiu aquela vez, tá ligado? Guindaste? É, aquele da construção Ah, da construção Calma aí, deixa eu mostrar pra você aqui Calma aí Então, se lembra aquela foto que a gente tirou com a copiche lá da parede? E, do tropa da Clara? Sei, sei A vampira pediu pra eu apagar Apagar lá? É, não, apagar a foto que eu botei Ué, por quê? Não sei, ela falou que ela tem um acordo com os caras E os caras ficaram putos Acharam que era indireta Aí eu falei que foi uma brincadeira Mas que, tipo, já tentei conversar com eles um monte de vezes Aí ela falou que é pra eu ir lá na favela depois pra conversar com eles Porque, tipo, estão um puto e bolado Vem cá, pega aqui O quê? Sim, pô Pegar o quê? Paraquedas? Vambora É, já equipe Tá tramando alguma coisa, tá ligado? Tá tramando, eu não vou perguntar, não Alguma coisinha Oh, acho que era esse aqui da esqui Aqui, de trás, aqui, de trás Pular à toa, de paraquedas, algum lugar específico Aham, pra um lugar específico Ah, pode crer Vai na frente, vai na frente Tô subindo as escadas Ela vai tá avisando que tá subindo as escadas Que porra, essa É porque os moleques ficam preocupados com a gente, né? Ah, pode crer, pode crer Tá dando essas ladai aí com essa tropa Entendi Meu mano, cuidado, irmão Tem alguma coisa acontecendo, irmão Seja cauteloso no que você fala aí, meu troço Tem alguma coisa acontecendo Manda a visão do que tá acontecendo aí, meu consagrado Tenta digitar alguma coisa aí É, mano Eu tô subindo num lugar com paraquedas aqui Não tô entendendo, não Não tô entendendo ainda, não Calma O que que vai acontecer Que eu não tô entendendo ainda, gai Alguma coisa vai acontecer aqui Vamos indo, vamos indo Tá estranho Hum, que isso? Vai me bater daqui de cima, garoto Ah, tá Não tô entendendo nada, não Botou uma roupa aí, tá linda pra caralho Aplode paraquedas Não, eu tava esperando tu falar, né? Ah Tinha falado nada até agora Entendi, entendi Tá falado aqui? Ah É, a primeira coisa Ah É que eu queria te beijar aqui de cima Porque, né, não é sempre Ah, isso aí, entendeu Então, a segunda coisa Fala Consegue me direcionar Hum Aonde mais ou menos Que foi o lugar que a gente se conheceu Hum Se conheceu A gente se conheceu Foi na mecânica, né? Então Ela fica pra onde mais ou menos? Deixa eu ver aqui Fica ali, ó Ali, é reta um aqui, ó Ah, lá perto da água, né? Exatamente Ali, ó Nessa reta aqui, ó Tá tão boa Vai acontecer alguma coisa Acho que se a gente pular daqui A gente consegue chegar lá Pra ser fofinho A gente nunca caiu Onde a gente se conheceu, pô Não, dá pra chegar lá, tranquilo, pô Mas você vai primeiro? Eu vou primeiro? Eu vou te seguindo? Pode tu primeiro Eu pulo logo depois Tá, então é pra pular lá Pra chegar lá na mecânica É isso? É Lá eu falo contigo de novo Demorou, então Tá, ó Se cuida pra tu cair lá Não, eu vou cair lá Vou ficar tranquilo A gente vai pular Vou pular, hein? 3, 2, 1, fui! Vambora, vambora Não tô entendendo nada Vambora, vambora Vamos ver, hein? O que que vai acontecer? Pessoal, se eu falo errado, mano O local? Se eu falo errado O local que eu conheci ela, velho Só não posso errar aqui agora, né? Porque isso aqui não pode quebrar Aqui é um gênio, né? Você tá falando É com um perito em pular, tá ligado? É um perito, né, velho? Mano, o que que tá acontecendo aqui? Que impuso técnico, hein? Ah, isso aqui é um perito, caralho O cara sabe Eita Epa! Calma, levanta! Eu machuquei a barriga, mas tô bem Aí, ó, calma A gente cuida a barriga, calma Caralho E agora? O que que tá acontecendo aqui, hein? Ah, meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu Eu tô imaginando o que isso aqui vai dar Olha que um monte de idiota ali em cima, cara O que que vai acontecer aqui, doidão? Não, conhece aqueles bando esquisito lá? Ah, tô reparando ali, tem umas caras familiares, tá ligado? Entendo Meu pai disso aqui, o que que vai dar isso aqui, velho? Caralho Rapaz, tô até... Tô até estranho Nunca vi tão bem arrumado assim Tu viu? Calma, calma Eu tô perdido aqui, vai O que que eu tenho que fazer? Pode ficar aqui Ah, vou ficar aqui Calma, calma Ainda não é hoje que eu vou te pedir em casamento Juntei esse tanto de esquisito Só pra te dizer algo Queria agradecer por ter entrado na minha vida Agradecer por me ensinar como é ser cuidada, amada e bem tratada Também queria te dizer que sou completamente apaixonado por você Obrigado por tanto em tão pouco tempo Esse é só o começo, vida Ah, não esquece não Eu ainda vou casar contigo, pode anotar Tá, porra Tô congelado aqui, hã É... Na verdade, era só pra te dizer que eu te amo Num momento chamado sempre, tá ligado? Meu Deus Agora Você conseguiu deixar sem palavras aqui agora, Zé? Tô congelado aqui agora, hein? Tô dormindo, caralho Meu Deus do céu, velho Travou a guela também A troca conseguiu aliviar o beijo inteiro, filho Menos de tão Tô com um beijo agora só, né? Cadê o beijo? Cadê o beijo? Tem que ter um beijo isso aqui, não tem como não, porra Beijo Você sabe que eu também te amo, né? Pode crer Meu Deus do céu Calma lá, calma lá Pode crer, né? Devolveu, pode crer, né? É isso Pô, mas aquele pode crer saiu quando eu tava muito cansado, tá legal? Pode crer? Pode crer. Caralho, você preparou isso aí de ontem pra hoje, é isso? Não, foi que ele entrou em 10 minutos. 10 minutos? Ó, eu fui dormir, eu falei que ia com o meu irmão, tipo, mas daí eu precisava deles acordado, né? E como o final de semana é paia, se eu deixasse pra segunda, eu acho que teria que descobrir. Hum, entendi, entendi. Eu gostei, pô, que isso? Que isso? Caralho, é. Tem gente dispensado, vocês podem... Muito obrigado aí, cara. Ô, 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 meu Deus, cara, que eu saí mais de cara. Não me pirra não, sua trouxa. Aí é raso, cara. Meu Deus. Não ergo. Aí, meu irmão. Meu Deus, aí já ficou melhor ainda, que que é? Tu já é família, meu irmão, pode ser. É, nós, cara. Meu Deus, velho. Eu não tô falando que eu tô sem palavras, tá? Não sei o que falar agora não. Era a intenção, eu imaginei que ia ficar. Eu quero casamento hoje, né? Não vou mentir não, tá? Coenchoque, né? Um pequeno monte de gente ali. O casamento tem que ser uma coisa muito especial pro resto da vida, não é? Exatamente. Nossa, não vou mentir, não. Dá uma geladinha ali. Deu? Dá uma gelada. Achou que ia estar algemado hoje? Não, não, não. Uma gelada boa. Uma geladinha boa. É isso mesmo, irmão. Não tá perdendo tempo naquela garagem à toa, não, Zé. Caralho. É mais uma engenhoca, Zé. É mais uma da nossa. É isso, irmão. Quer ver o barulho dela, Zé? Vai. Vai. Isso aí sai de trás. Eu vou do grupo que eu tenho coragem, Zé. Vai, vai, vai. Tu vai ficar alfavelado aqui, Zé. Vai, caralho. Dá um tiro. Mentira, mentira. Não faz isso, não. Viu do céu. Dá um tiro, cara. Ah, eu quero ver, caralho. Vai. Eita, porra. Caralho, então. Mentira, irmão. Vem o bagulho, atirou, Zé. Não vai seguir, não. Você conseguiu isso? Qual é que o sagrado? O que é que você gostou, mano? Então, mano. Você não vai entender o que essa mina fez aí. Cheguei lá, fi. No paraquê. Ele subiu um negócio lá. Mano, eu achei que ela ia pedir casamento, mas já estava gelado. Caralho, boa a mina de pedir com 17 anos. Eita, ela estava congelando. Eu falei, que isso, porra. Mas o que é que foi, Zé? E aí, do nada, ela treinou os caras para falar umas palavras lá. Ah, pá, que me ama, que não sei o quê. Ai, o crema, ó. Olha o crema. Olha o crema. Ela deu a congelar que eu não consegui falar nada, velho. Ela está toda paradinha ali, Zé. Eu vou mexer com ela, cara. Aí, vai resolver o problema ali com os caras ali. Desarrombado de qualquer coisa. A gente vai matar esses caras tudo, já sabe. Primeiramente, teve essa situação aí do TDC que vocês me passaram. A gente está ligado pelo nome da família. Está fudido. Ah, passou para a Carvalho, ela entendeu. Está fudido, irmão. E, entendeu lá, que é o nome de vocês aí, pá. É, sim. E até retirou. Vai ser seu nome, sim. Entendeu? E essas ideias acabou. Só que é o seguinte. Vai acabar, vai acabar. Como você mesmo falou, tá bonito. Valeu, valeu, valeu. Está meio tensa, tá ligado? Está pegando lá. Valeu, ó. Um bagulho. Será que o seu carro exploda? Essa fita aí, mano, que está te bagulando. Exploda com ele dentro, depois você pega outra. Não vou deixar, gente. Deu da vontade, tá ligado? Isso. Você deu uma encolhida na perna, sei que você ia dançar alguma coisa, cara. É, a ideia do cadastro está aí, eu vou entrar na minha casa. Você é a mina do meu camarada, tá ligado? É. Que é parada que pega com você, pega com nós também, mano. Deixa certo. Não, vai ver essa fita e vai descobrir a verdade aí, mano. É meu camarada, ela não deixa nada barato, não. Aquele palhaço falando que chegou lá hoje, viu? Chegou lá hoje. Aquele dia que os caras deus carona pra nós foi aonde, viu? Isso, isso, isso. Onde é o cara? O cara tava lá na Grove, porra. Por isso que eu falei que aquele ali foi que eu dei um tiro na cara, porque quando vê o moleque não morreu, tá ligado? Ele, eu tenho certeza. Alguém tem que treinar a tira aqui, né? Alguém tem que treinar a tira, né? Deu um tiro na cabeça e não morreu, porra. Ô, meu coração, eu já tô rindo, tá? Vai esquentando o mamitex pra nós lá que nós já tá indo. Prazer, meu, prazer, mamitex. Valeu, valeu, valeu. Eita, porra! Só agora a tia farinha. Falou, viu? Falou do grama, meu consagrado. Falou, seu arrombado. Na moral, Clarinha, leva a mão pra você. Você tá com o meu camarade, você vai sofrer punição. Eu erroi. Por quê? Ah, não. Ah, tu não vai roubar, né, Bill? O que você vai fazer essa arrombada? Agora eu tenho que deixar isso aí. Que isso, meu Deus? Calma, calma. Calma aí. É, eu não bati nada. Ah, você não bateu, não? Imagina. Eu fiz uma curva perfeita. É isso, cara. Nossa, eu tenho como te provar, tá? Tá, tá bom. Foi perfeito aqui. Foi. Olha o seu trouxa. Aí. Ô vida, tu tá ligado que é eles, né? Tu sabe que é eles. Eu tô ligado, eu tô ligado. Mentiroso, eu vejo de longe. Só ouvindo um pouquinho. Tô muito arrependido de ter apagado. Não, mas eu apaguei a foto porque a vampira me pediu, velho. Você não me conhece, não, que esse cara vai ficar puto, tá? Sabe o que vai ter de ter de ser diferenciado nesses lugares aí? Caralho, mano. Nossa, velho. Papo reto. Nossa, eu arrumei o melhor namorado do mundo, velho. Não dá. Eu ia até errei o caminho. Ah, eu não tinha o que falar, velho. Porque eu não tenho como provar que é eles. Não, tá ligado. Meu Deus do céu. Então, bate. Não, não. Nossa, essa tua visão aí tá sucata. Tá, pra caralho. A minha, meu, tá. Pô, eu vou tentar desenrolar. O que que a gente vai usar pra chegar naquela casa, velho? Tem que tentar. Tem que ver alguma coisa, velho. Tem que ser alguma coisa de trilha, não? Então, é isso. Não, pode ir, mano. É a minha visão. Espera só pra ver se a calçada tava boa. Aham. Porque eu quero comprar um bagulho novo, tá? Tá. E eu não sei se eu compro o L ou se o L não vai compensar pra ir até lá. Porque eu não sei pilotar. Não, então não vai compensar até uma hora. Isso é um fato. Então, eu vou compensar com os moleque que é de drift. Vai vir um piloto junto, cara? Não tem como, né? Então, sei lá. Se eu contratar, ok. Não, não. Rima é se eu e eu. Exatamente. Entre você e você. Vai. Eu tava lá descendo a ladeira. Eu vi uma mulher que tinha uma abacaxeira. Ela falou assim. Vem cá, meu lourinho. Pegando o bigolinho. Tome, tome, gostosinho. Gostou muito. Agora vai. Agora, agora. Contra você. Vai. Responde. Ela falou assim. Tira a calça. Eu falei. Aí, não. Aí, eu corri. Ela pegou e puxou pelos calção. Ai, meu Deus. Que loucura. Ela já pegou na bunda. Aí, eu falei. Pode. Senão vai ficar dolorido. E vou ter que usar hipoglose. Gostou, garoto? Que que é isso, velho? Caralho, mano. Por que que tu não apareceu ontem, seu arrombado? Teve um duelo de rima aí, tá ligado? Tu ia ganhar fácil, velho. E os caras botam sabe quanto? 500 mil na mesa, fi. 500. Caralho. Caralho. Vai ficar rico. A próxima vez, eu vou te chamar, mano. Você vai ver. Só tu, hein? Não fala pra ninguém esse lugar que não, hein, caralho. Não. Não vou falar. Mano, não falar pra ninguém, não. Achei que era pra fechar o olho de novo. Fiquei em choque. Calma aí. Esse carro aqui tá lotado de coisa de drift. Sério? Os caras pegaram um carro bom. Olha como é que é o trabalho. Olha o meu trabalho. Tá vendo? Trabalho honesto, ó. Aí, ó. Que isso? Tá tirando foto que é do crime? Sim. Calma aí, ó. Cuidado de só botar essa foto, caralho. Vou mandar pra tu. Ah, tá. Calma aí. Deixa eu pegar aqui outra peça. Tirar o freio aqui. Esse freio aqui é caro, ó. Caralho, menor. Tu aprendeu a depenar um carro. Senai, caralho. Poisando no Senai, já fica fera. Mano, vocês arrumaram o lugar perfeito, velho. Exatamente, ó. Quer empurrar isso aí? Sim. 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 Aí, só soltar. Ae, caralho. Muito bem. Já era, caralho. Acho que se quebrou. Ai, meu Deus do céu. Ai. Nossa, olha o Sangueira. Ai. Nossa Senhora, velho. Ai. Calma. Ai, ai. Passa com pano alguma coisa. Calma. Ah, o pano da graxa. Deixa eu pegar aqui. Não, da graxa não. Pode infeccionar. Gente. Calma. Não infecciona não, Tuzo. Eu fiquei boa. Ah, tá bom. Milagroso, Spanner. Milagroso. A sujeira deixa ele com bom. É. Entendi. As bactérias boas que tá aí, né? Sim. Pronto. Tá aí, tá melhorando, tá melhorando. Viu? Milagroso. É. A bem que tu tá sempre com ele no bolso. É pra limpar os carros, entendeu? Sim. Cada vez mais engraxado. Exato. Pronto. Calma. Ai, ai, ai. Tá melhorando. Melhorou. É boa. Não é isso, cara. Ué, o portão já tá aberto. Que isso, carai? Que porra é essa, carai? Tá botando fogo aí ou arrombado? Oi, irmão. Que que é isso aí? Oi, consagrado. E aí? É, então, irmão. Ahn. Que que é essa, cara? Tá ligado, mano? Eu tava construindo aí, Zé? Ahn. Aí o motor deu um ruim ali, tá ligado, Zé? Passou o favor. Tá construindo o que aí, carai? Oi, aqui, Zé. Eu tava quase dando bom, irmão. Quase. Até que eu esqueci que esse motor era gasolina e pus álcool aí, Zé. Ahn. O que que é pior aqui, irmão? Todo carro que tu entra só quebra. Como é que tu tá montando um carro, carai? Ué, mas eu tô tentando, tá ligado? Isso aí foi só sucata, irmão. Deixa eu mandar a visão. Dá um papo. Precisa de um pneu aí, irmão. Vou repor o pneuzinho aqui, ó. Quer um pneu? Quer arrumar pra mim, Zé? É. Vou lá pegar, vou lá pegar, calma. Vai lá pra nós. Lá 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 lá. Tchurururururuuuu. Meu Deus do céu! Deu ruim, Deu ruim. Deu ruim de novo, Zé. Que isso, véi. Aí, Deu ruim, Zé. Mano, da moral. Meu Deus do céu. É. Cê viu o tutorial onde fazer esse negócio? Ô, mano. Hã? Tem um cara lá no canal, tá ligado, Zé? Que eu sigo lá, mano. Sei. Aí, o início do vídeo dele... Pã-pã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã. Cara... Tá, mano. Acho que vai dar ruim, Zé. Deixa o pneu aí. Cê acha? Cê acha que vai dar ruim isso aí? Mas depois eu mexo isso aí, véi. Não vai dar não, véi. Já queimei inteiro aqui, tá ruim, véi. Tem que ir no hospital, véi. Tem que ir no hospital, véi. Tem que ir no hospital, véi. Acho que você viu tudo errado, véi. Agora pegou tudo fogo e arrumado. Pô, mano. Eu perdi uma camisa ali, mano. Na moral. Ô, tem um negócio pra te falar. Tem um negócio pra te falar, tio. A parada é o seguinte. Tem um negócio de tropa de Canadá do carai dando de doido aí, tá ligado? Esses dias aí a gente viu a pichação tropa do Canadá. Aí eu desmanchei e botei tropa da Clara lá. Tirei foto, pá. Deu mó BO. Aquele negócio que teve lá na favela lá. Foi por causa disso, tá ligado? Então tô com as ideia que é o seguinte, fi. Nós vai pichar tudo nessa desgrama aí de tropa dos cornos, tá ligado? Tropa dos cornos e botar do lado TDC, tá ligado? Tá se dando, mano? Você vai querer entrar pra essa guerra aí, viu? Vamo, vamo. Ele não vai saber que foi eu, tá ligado? Não vai saber, vai ter prova. Foi de crise. Foi de crise. Então nós vai pichar toda a parede que existir, mano. Nós vamos fazer isso aí agora, tá ligado? Ô, Zé. Isso mostra que você tá apaixonadão, velho. Aí. Esse projeto aí vai dar certo, irmão. Só tem fé e esperança, tá ligado? Vai dar certo, vai dar certo, cara. Sem certeza. Você só tem que ver o vídeo direito. Se amanhã não tiver pronto, meu nome não é Biuzinho, velho. Mas não é seu nome, porra. Eu sei, Zé. Tô resguardado na minha própria promessa, Zé. Ai, caralho. Eu fui levar ela lá pra ver a casa, tá ligado? Aí ela falou um negócio lá que falou que me ama, tá ligado? Eu meti um pó de creme aí. Eu meti um pó de creme. Não, 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 não. Pera aí, Zé. Só vira balão que te ama. Você lançou um pó de creme aí, Zé. Você ficou nervoso, Zé. Eu meti um pó de creme aí. Mas Zé, na moral, Zé. Nesse ritmo que você tá indo aí. Você não vai usar esse bingolinha aí não, Zé. Você tinha que ter respondido, Zé. Então, caralho. Tinha que ter respondido, caralho. Agora eu tenho que consertar essa porra, né? O que que eu posso fazer? Pô, mano, você tá fudido pra consertar isso aí, Zé. Acho que a coisa mais importante na vida de uma amiga é falar que ama o cara, Zé. Que toco. Pô, mas eu já falei pra ela também, tá ligado? Foi uma vez só, pô, que saiu. Você quer visão de camarada, Zé? Dica de quem tem experiência no assunto, Zé? Vai. Você vai ter que botar uma roupa chique. Entendi. Vai ter que levar ela pra um lugar especial e fazer igual ela fez com você e falar a mesma coisa, irmão. Tem que falar a mesma coisa, que ama ela olhando no zói, Zé. Pode crer, pode crer. Mas aqui, olha na bolota do zói, mesmo. Bolota do olho, bolota do olho. É, senão ela vai perceber, mano. Demorou, demorou, demorou. Pode crer, mano. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos lançar um detorno ali, Zé? Já vamos meter a pichação desse tropa de corno do caralho agora, tio. Música lá, truco? Qual a música? Craninha, te amo, dedê. Te amo. Aí. Tropa do corno, TDC. É isso aí, caralho. Agora tá certo. Agora ó. Pega a visão, Zé. Aí, caralho. Caralho. E essa é a cor do canadas, tá? É assim, não é, mano? É isso aí. Agora só faltou qual cor, Zé? Acho que é isso mesmo. É, vermelho e branco. É isso mesmo, é isso mesmo. Acho que é isso mesmo. E preto também, tá ligado, Zé? Não sai de perto aqui, tá ligado? Pra ninguém ver nós. Primeiro local concluído. Foi de 35 ainda. Ahn. Oh, truco, por que que toda vez, tá ligado, mano? Ahn. Toda vez que nós tá no rolê, tá suave, nós tá suave. De boa. E aí, quando você tá perto da clarinha, Zé? Ahn. Parece que você escondeu um bolinho em primavera no bolso, Zé. Hahahaha. Aí. Porque eu não dei, Zé? Tá de crerza. Tá de crerza, Zé. Tá de crerza, Zé, na moral, Zé. Para a visão, Trouto. Eu preciso de dinheiro, mano. Vai trabalhar vagabundo, porra. Lógico, é. Todo mundo, é. Ele falou se precisa, grama. Ele perguntou se não precisava, grama. Ele falou que precisa de dinheiro. Então ele é um idiota, tá ligado? Vamos embora, Zé. Tudo de dor. Pega a esquerda, grama. Tem um paredão ali sinistro, esquerda aí, ó. Os caras me sequestrar e bater em mim fortão, eu vou caguentar o cê, né, zé? Por que, caralho? Por que, tá ligado, zé? Tomar porrada não é legal, não, zé. Vou falar que eu não sei de nada, zé. Não sei de nada, zé. Vou ao grama! Não sei de nada, zé. Ih, que, que palhaço. Você sabe empurrar ele, meu nome? Empurra, empurra. Aqui, ó. Pega essa visão aqui, ó. Aí sim, caralho. Ele é conhecível como empurrar os caras aí, tá ligado, véi? Não, esse carro tá querendo roubar, porra? Roubou a moto do cara? Que porra é essa, véi? Você roubou a moto do cara, arrombado? Roubei, zé! O cara tá passando rádio lá, caralho. Cuidado. Vou voltar, então, zé. É melhor voltar, porra. Visão menor, então vocês são ladrãozinhos de moto agora, né, ó? Tá louco, tá louco. Já tá aqui na mão do cara, porra. Mano, ficou já em choque, já, né, ó. Só tá zoando ele aqui, ó. Pô, mano, é isso, tá ligado, zé? Você já tá com ele aqui, zé. Parei pra ajudar o rádio, pra tirar ele da rua. Você já tá virado atrás de nós, hein, consagrante? Imagina, já recebeu a ligação aqui, já. Imagina. Eu acho que tá bom, né? A gente já arriscou muito, tá ligado? Foi, mano, ficou muito chave isso daí, zé. Ficou pra caralho, filha. Tropa dos corros. Esse daí ficou muito bom, zé. Vamos sair daqui, vamos sair daqui antes que a gente coisa, caralho. Tá ligado que no final da vida da gente eu vou fazer um book, né, mano? Pode crer. Essas fotos retiradas, entendeu? Por isso que eu registro tudo, entendeu? No final vai ter os créditos da nossa vida, tá ligado, zé? Essa aí deu crédito. Desde essa primeira foto até a última, zé. Tropa dos corros. Será que eu vou ficar puto? Ficar puto é pior, caralho. Ficar puto é pior. Não, ficar putinho não resolve nada, zé. Vai ficar pior. Vou pichar na cara dele, caralho. Mano, eu fui tão amastelada. Tá ligado quando você se arrudente assim faz... É, caralho. É desse jeito, zé, que eu não vou fazer com eles, mano. Deixa quieta. Olha isso. Boa, zé. Caralho, esse jeizinho tá no grau, zé. Dá um RL, zé. Deixa eu ver, deixa eu ver se você é bom. É elesão bravo. Aí, aí. Tá porra, irmão. Aí, cêsão. Deixa eu ver aqui, zé. Eu vou cair, zé. Peraí, eu vou cair, zé. Eu vou cair, zé. Peraí, zé. U, 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 U é os menô. U, U é os menô. U, U é os menô. Daqui a pouco, U, U, U. Aí, eu vou cair o dedo daqui de cima, zé. Não, eu vou cair o dedo daqui de cima, zé. Já fez a RL de lado? Já fez a RL de lado? Aí, não, zé. Aí, aí, aí não dá, né, zé. Aí não dá, né, zé. Pode crir. Ô, freira. Boa tarde, boa noite. A senhora pode fazer uma reza por mim, ô, freira? Com certeza. Você gostaria de ouvir a palavra do paisão? Eu gostaria, eu gostaria. Bota no carro. Como é que faz pra pôr no carro? Como é que eu tenho que ficar com o braço cruzado, o braço pra trás, o braço pra normal... Ô, foi mal isso aí, não. Como você quiser, irmão. Como eu quiser. Aí, fudeu. Você sabe sobre a nossa religião? Já ouvi falar? Já ouvi falar, mas eu nunca fui de ir, não, entendeu, moço? Mas, já ouvi falar mesmo? E qual é? Eu sou da igreja. A ordem da visão cria é da palmolescência do paisão. Que que é isso? Que religião é essa, moço? A gente serve ao paisão, que é um ser que habita na quarta dimensão. Ih, caralho. Assim, pode uma nebulosa planetária. Gostaria de ouvir a oração, irmão? Gostaria, gostaria, ora. Ainda? É... Você vai repetir comigo, tá certo? Tá certo. Não tá certo isso não, hein? Ó, poderoso paisão. Ó, poderoso paisão. Que habitas na quarta dimensão. Que habitas na quarta dimensão. Assentado em um trono numa nebulosa planetária. Pô, agora você me quebrou, não. Não vi direito, não, vai. Assentado em um trono numa nebulosa planetária. Assentado num trono. Assentada num trono. Numa nebulosa planetária. Numa nebulosa planetária. Protegei-nos da maldição da cabeçola do Darth Vader. Protegei-nos da maldição do cabeçol do Darth Vader. Envergada e veiúda. Envergada e veiúda está estranho. Assim como do morangão latejante. Assim como do morangão latejante. Que seus filhos e suas filhas jamais conheçam o prazer carnal. Que seus filhos e suas filhas nunca sintam o prazer do poder carnal. Sejamos abençoados e agraciados. Sejamos abençoados e agraciados. Por toda sorte de... Por toda sorte de... Disfunção erétil. Disfunção erétil. Falta de libido. Falta de libido. E agora na versão 3.0 da Calvície Eterna. E agora na versão 3.0 da Calvície Eterna. Em nome do paisão. Em nome do paisão. Do cria. Do cria. E do meu padrinho. E do meu padrinho. Pegai-vos a visão. Pegai-vos a visão. Ainda. É isso, irmão. Agora você está abençoado. Agora eu estou abençoado? Agora eu estou... Ainda. Ainda? Com toda... Com toda disfunção erétil. Calvície. É contra isso, né? Não é que eu botei isso não, né? Não, senhor. A gente prega aceitar a palmolescência. Que isso, não? Eu rezei por isso? Sim. Não, não, não. Como é que desfaz isso? Como é que desfaz? Você já está abençoado, irmão. Não, 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 não. Eu quero desfazer disso. Você terá abenço. E um sorte de riqueza, irmão. Meu Deus do céu. O que eu fui falar disso? Beijo. O que eu estou fazendo? Lembrando, guys. É um garantido. Não leva isso aqui. Se você é católico ou você é de igreja, entendeu? É que é só RP, irmão. É só brincadeira, tá ligado? Que aí? Você também se converteu? Vagina 777. Esquim. Esquim. Eita, caralho. Isso vai dar ruim, cara. Livro de Tuê, capítulo 4, versículo 777. Pode crer. Não fui eu que ordenei a você? Seja flácido e corajoso. Não se apavorei nem desanimei, pois a promolescência está com você. Não está não, não está não. Ainda? Não está não, caralho. Gostou, irmão? Não gostei desse final, não. Eu vou ler mais um. Você vai gostar. Irmã, eu estou sentindo, irmã. Eu estou sentindo. Ainda. O que é isso? O que é isso, meu Deus? Calma, calma. É a Terra entrando. É a Terra. Quando os teus não endurecer, o poder da língua irás conhecer. Ainda. Ainda. Até que isso aí eu concordo. Isso aí pode acontecer. É isso aí. Tchau, tchau.